Obrigado. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. O que é que é o que é o que é o que é? o que você quer dizer, você quer dizer, mas nós vamos ship em uma vez em um dia. Nós vamos fazer em um dia. Ok, então nós vamos fazer em um dia. Então, não tem que ter atenção para vocês. Primeiro, e segundo, não tem COD available. Não tem COD available. E terceiro, se vocês gostam de fazer uma boa parte de minha show, então, então, Se want a make a screenshot and send you to our given WhatsApp number, which is見 concreto. Oprado do the description box and comment section. Then I will repeat, 907 303 7351. 907 303 7351 is our booking number. Ko, então vamos começar, como você disse, Se 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 quando vocês vão mostrar as exclusivas, eu vou mostrar agora. Primeiro eu vou mostrar a iluminando em blue. Olha, em blue e em pink shade vai entrar nessa iluminando. A geométrica é de novo. A geométrica é de novo na iluminando e em gold. E aí Como nós já dissemos, temos aqui no bordeiro temples motivos, ok? Nave blue, soft jamdani O preço é 11.50, 11.50 é o preço, você vai ter 30% off to this one, e depois de desconto, o preço vai ser 8.05 8.05 Ok? Você vai receber a quantidade de todos vocês. E o next one, vamos ver a yellow, ectom, ectom, esta é o meu estipo. E que, junto com uma kali Dîmpel mam, Oba é a forma de ser配ido na sehe, AQUI pode ser apụado ou não serão配idos. E assim, muita coisa negra. Mas, vamos direi como é que o Bangali está a mesma coisa. Ainda não tem um dia a menção com um dia que ele tem duas vezes em 12 meses. Ninguém tem grandes cores. O nosso green e nosso, be helps our tone on tone come to hear us make green or red pdk a vatican all over floral jala etiquette this is the actual portion as usual yes our case abdico e blouse is nia ga is the price we same hey 1150 will get 30 percent of after this on the price will be 850 850 sorry 805 805 extremely sorry 805 is the price of this sari aaget din ami amar omishthane acta imbroidery shari dekhi chila jaar price ha to 6000 something chilo jeta ami 4000 bolichi taini khubi shomoosha hoya chhe ami mene necchi amar bhul chilo tato jono tumi hato foray cancel korea cho but tate kono raakum raagir kichu ni yeta amar bhul ami bhul korea chhi price tata bolte online taini ami to bhalo korea dhekhe nilam 805 tickets a shaita daakko ye same concept ka sari ee jomai pehle ba pehle waala sari joe dikhaya uska hi ahi dusra color option hai par isma red and black black dono hi milega half and half sari hai aachal portion ye aajayga dekhi iska price 1150 will get 30 percent off after discount the price will be 805 ok 805 half and half ticket next sari nua khali jamni ni ye sabhi soft jamni mani mein aayega soft jamni mani dikhha de rhi yu abhi ye wala design jose second design tha uska hi color option hai turquoise or blue ke saath navy blue and turquoise halka sa turquoise hai ye dark color ka turquoise nahi ye this is aachal portion ye pura kama aajayga adi yehaan peh dekhye sir navy blue ka ka kaam hai or golden zari ka use hoa hai thik hai iska jo price are the same price 805 after 30 percent discount 805 is the price of this sari next sari ok next sari jo dikhanghi ye wala nua khali jamni again same design ye half and half nahi hai solid color mein sirf o black and red wala half and half tha this is the sari blue color mein aayga this is the aachal portion price same hai 805 1150 is the price you will get 30 percent off after discount the price will be 805 ok next sari another one soft jamdani ok another one ye gray color hai gray ke saath red combination ka sari aega ya haa peh thura sa temple motif bhi dikhye ga all over jal hai floral jal aur ye je jo flower motif hai isko highlight pernay ke liye golden zari ka use hua hai jiasi ki ap loog dekh rhe hao and iska aachal portion dhikha dengi ye sari ke saath blouse piece nahi eu não vou mostrar vôo você não vai eles vão falar isso não vai os para sempre US$11.50 R$100.50 R$80.50 R$80.50 R$10.50 R$80.50 R$11.50 ele não vai ele não vai ele não vai esse é um o que é ele vai ele vai em o que pode euembete vai o que eu a primeira vez que saísse é só que 1 color option os dois depois de achar um certo e 3 e aí e aí 1 e aí 1 e aí e aí 2 e aí 1 e aí 2 e aí 2 e aí E aí olha 1 e aí 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 2 e aí 1 e aí 1 e aí o 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